Graças a Deus, muito bom dia, bom dia povo de Deus, bom dia família, bom dia irmãs e irmãos, que Deus abençoe todos vocês. Aqui quem vos cumprimenta é a sua irmã Isabel Ferreira. Ótima manhã para cada um de vocês, que Deus possa os abençoar, os guardar, os livrar, que Deus possa proteger a vida de cada um de vocês. Feche os seus olhos, ore comigo agora, vamos juntos clamar a Deus, vamos juntos buscar o Senhor nesta manhã de oração. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Deus criador dos céus, Deus criador da terra, Deus de poder, Deus de glória. Senhor, neste momento nós queremos te louvar, te glorificar, te exaltar. Senhor, nós temos tantos motivos para te agradecer, Senhor. Temos tantos motivos para bendizer o Senhor em te enaltecer, glorificar o teu nome, glorificar, Senhor, a ti, na beleza da tua santidade. Senhor, nós glorificamos ao Senhor, não apenas pelo dia, nem apenas pela noite, mas te glorificamos porque nós somos o templo do Espírito Santo, a morada do Deus vivo. Obrigado, Senhor, porque em tantos lugares que o Senhor deseja e poderia habitar, o Senhor, meu Pai, preferiu habitar em nós, que somos tão falhos, tão pecadores. Às vezes, às vezes, meu Pai, cometemos erros gravíssimos, quantas vezes chegamos até pecar e entristecer o Senhor. Mas de uma coisa, meu Deus, eu estou certa, que nada nos separará do Seu amor, nada nos afastará da Sua graça. Obrigado, Senhor, por este dia, obrigado pela vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, desta pessoa que neste momento, Pai, largou os Teus afazeres para aclamar ao Senhor, para buscar a Ti. Senhor, que deixou o Senhor até o estudo do lado, a janta do outro lado. Senhor, deixou um pouco a Sua preocupação, Sua ansiedade, o Seu medo para aclamar ao Senhor. Ouve, Senhor, a nossa oração neste momento. Ouve, Senhor, neste momento, Senhor, o clamor deste irmão, desta irmã. Esta pessoa, meu Pai, que está lutando, lutando e chega ao ponto de não conseguir nada. Esta pessoa que já bateu o Senhor em tantas portas. E a realidade é, Senhor, que as portas têm se mantido intactas, fechadas, travadas. Mas Tu és o Deus que pode remover as muralhas. Tu és o Deus que pode remover as barreiras. Tu és o Deus que pode repreender os impedimentos. Senhor, Tu és o Deus que ressuscita sonhos. Quantas pessoas frustradas, meu Pai. Sem ânimo para viver, sem ânimo para caminhar, não tem ânimo para alimentar, não tem ânimo para dormir, não tem ânimo para fazer absolutamente nada. Porque tudo que esta pessoa tem feito, tem sido o Senhor em vão. Tudo que esta pessoa tem feito, Senhor, tem se tornado em nada. Mas Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus que tem poder nos céus. Tu és o Deus que tem poder na terra. Senhor, vai quebrando as cadeias, vai quebrando as muralhas. Senhor, vai desfazendo os laços do inimigo. Senhor, vai repreendendo, Senhor, as astutas ciladas do diabo. Ele que sempre quer frustrar os nossos planos. Ele que sempre quer envergonhar este irmão, esta irmã. Ele que sempre quer jogar os planos do ser humano na lata de lixo. Ah, meu Deus, Tu és um Deus de maravilha. Quando eu olho para Ana, Senhor, eu vejo um sonho realizado. Ana já tinha uma competidora dentro de casa e penina, gerava de uma forma, Senhor, sem parar. Mas um dia o Senhor olhou para aquela mulher e lhe abriu a madre e ressuscitou os sonhos. Quando Ana cantou o cântico, ela disse, porque a forte, meu Deus, o arco dos fortes foi quebrado. Mas a fraca foi singida de força. Senhor, singe esta pessoa agora que está se sentindo fraca. Singe esta pessoa de força que está se sentindo desanimada, Senhor. Está se sentindo abatido. Esta pessoa, meu Pai, que já não tem mais vontade de viver. Esta pessoa que não tem vontade nem de levantar da sua cama. Não tem vontade de cuidar da sua higiene pessoal. Não tem vontade de cuidar do seu corpo. Não tem vontade de cuidar nem de si mesma. Senhor, de ver tantos projetos embaralhados. Tantos projetos interrompidos. De ver tantos projetos paralisados. Oh, Deus Todo-Poderoso. Deus de milagre. Deus de maravilha. Deus de amor e Deus de graça. Senhor, vai quebrando, Senhor, as correntes que estão prendendo as mãos desta mulher. Senhor, vai quebrando os grilhões que estão prendendo os pés deste homem. Vai quebrando, Senhor, as cadeias que estão aprisionando a mente desta pessoa. Uma mente, Senhor, que só pensa na morte. Uma mente que só pensa, Senhor, no fracasso. Uma mente que só pensa em perder, que tudo acabou, que já não há mais chance. Senhor, ressuscita os sonhos, oh Pai. Porque os nossos olhos veem, mas os seus olhos contemplam a verdade. Os nossos olhos contemplam o que é carnal, mas o Senhor contempla o que é espiritual. Um dia o Senhor chegou a declarar dizendo que como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os seus propósitos. Este homem, Senhor, que está morando de favor. Este homem que está morando com esta casa emprestada. Senhor, que a vida dele é pensar que nunca vai mudar, que nunca vai ter um lar, que nunca vai ter uma casa. Que nunca vai ter, Senhor, o seu próprio lugar para habitar com paz com a sua família. Meu Deus, não há nada que o Senhor não seja capaz de operar. Não há nada que o Senhor não seja capaz de fazer, Senhor. Faz um milagre na vida desta mulher. Faz um milagre na vida deste homem. Faz um milagre, Senhor, nesta família. Faz um milagre agora, Senhor. Que ressuscita a alegria deste lar. Senhor, esta mulher, que o sonho dela é que o marido volte para o lar. Que o filho drogado retorne à casa. Senhor, que a enfermidade do corpo seja curada. São tantos sonhos, meu Pai. Mas olhando para os céus, eu vejo apenas um caminho. Davi disse, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a pega. Porque não deixará vacilar os meus pés. Aquele que me guarda não deixará vacilar os meus pés. Senhor, não deixe que os pés desta mulher vacile. Não deixe que esta pessoa tropece e caia. Não deixe que esta pessoa seja envergonhada. Não deixe que esta pessoa seja, Senhor, até mesmo, Senhor, abatida. Mas a Tua palavra diz que o Senhor levanta do monturo necessitado e faz assentar entre os grandes. A Tua palavra diz, ó Pai, que assim como a águia se renova, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu não sei quão porcentagem de força resta para esta mulher. Eu não sei quanto ainda de força resta para este homem. Mas eu te peço agora, Senhor, vem ajudar este homem. Vem ajudar esta mulher. Vem ajudar este adolescente, esta criança. Senhor, este estudante que entrou na faculdade, trancou a faculdade, está em recuperações em alguma matéria e já se aproximou mais um final do ano. E este rapaz está triste, abatido, angustiado. Esta moça chega ao ponto de pensar que não nasceu para vencer, que não nasceu para ser doutor, para ser doutora, para cursar uma faculdade. Porque este demônio de inveja, este demônio de destruidor, este demônio, porque a causa é ele, ele que veio para matar, roubar e destruir. Este demônio tem lutado, Senhor, para fazer esta mulher não ter êxito na faculdade. Para este jovem não ter êxito na universidade. Para esta pessoa na sua vida financeira ter vergonha. Senhor, e terá terá o próprio, mas neste momento estenda as tuas mãos. Um dia Elias estava no monte, meu pai. E ele orando no alto, ele disse, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E esta nuvem é o sinal que a chuva, Deus vai mandar sobre a terra. Senhor, eu creio não apenas na nuvem, mas também nas mãos que o Senhor estende. Quando o Senhor estende as mãos, os demônios saem. Quando o Senhor estende as mãos, as enfermidades são curadas. Quando o Senhor estende as mãos, os paralíticos andam. Quando o Senhor estende as mãos, o cego enxerga. Quando o Senhor estende as mãos, meu pai, o mudo fala. Quando o Senhor estende as mãos, meu pai, o fracasso acaba e a vitória vem. Senhor, nós não esperamos naquilo que temos no bolso, nós não esperamos na capacidade intelectual, mas no nome do Senhor nós lançamos a nossa rede, assim como também Pedro disse, tendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Senhor, o meu clamor neste momento é que o Senhor venha abrir as comportas e as janelas dos céus, descortinas os céus neste momento meu Pai e faça chover na vida deste homem, chuvas de livramentos, chuvas de prosperidade, chuvas de multiplicação, chuvas de vitória, chuvas de bênçãos espirituais, chuvas de bênçãos materiais. Meu Deus, repreenda toda a artimanha maligna, Senhor, seja ela no ambiente onde esta pessoa vive, quantos demônios concentrados dentro de uma casa, quantos demônios concentrados dentro de um escritório, quantos demônios concentrados, Senhor, dentro de um apartamento, quantos demônios concentrados até na cama em que este casal dorme, mas nós pedimos ao Senhor a misericórdia, nós pedimos ao Senhor a compaixão, meu Pai, nós pedimos ao Senhor a bênção do Senhor, diz a tua palavra que a bênção do Senhor é que enriquece, não nos acrescenta dores. Olha quantas dores esta pessoa tem tido para manter este casamento, olha quanta dores esta pessoa tem tido para ter uma formação acadêmica, olha quanta dores esta pessoa tem tido, Senhor, para ter um filho dentro de casa, Senhor, quanta dores esta pessoa sofreu e está sofrendo, mas estenda as tuas mãos para nos ajudar, Senhor, um dia quando o Senhor chamou os seus discípulos, o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer, e esta é a situação que reconhecemos aqui agora, que sem o Senhor nós não podemos, Senhor, repreenda esta praga, esta maldição, repreenda esta macumba, repreenda esta bruxaria, repreenda esta feitiçaria, repreenda esta opressão, meu Pai, que foi lançada dentro desta casa, esta opressão que foi lançada dentro deste lar, esta opressão que foi lançada no meio desta família, esta opressão, Senhor, que esta mulher está depressiva, está oprimida, esta depressão que esta moça está doente, esse rapaz está doente, esta opressão, Pai, em que os clientes foram embora e a loja está fechando, esta opressão, Senhor, que há dores em todo o corpo, mas não há diagnósticos médicos, Senhor, esta opressão que está trazendo a separação deste casal, sem ambos entender o que é que está levando eles ao divórcio, ah, Senhor, ressuscita aos sonhos, um dia José dentro da caverna, poderia pensar que o Senhor não ia lhe ajudar, mas o Senhor, meu Pai, tirou-lhe da casa de Jacó, para dá-lhe, Senhor, a bênção que vem dos céus, a bênção que vem do trono, ajude este homem, ajude esta mulher, para o Senhor não há nada impossível, Senhor, esta mãe que vê o seu filho drogado, esta mãe que vê seu filho andando pelas ruas, sem paz, sem alegria, esta mãe, Senhor, que gerou este filho com tanto amor, com tanto cuidado, meu Deus, e o seu filho, Senhor, agora está no crack, na maconha, na cocaína, está agora, Senhor, em uma situação de vergonha, em uma situação de desprezo, olha o sofrimento, Senhor, dessa mulher, a tua palavra diz que o Senhor é poderoso, Senhor, para libertar, liberta este jovem que está debaixo das pontes, este rapaz que está andando sujo pelas ruas, este rapaz, Senhor, que está andando sem alegria, sem prazer, sem paz, Senhor, visita e ressuscita o sonho desta mãe, quer ver o filho trabalhar, quer ver o filho estudar, quer ver o filho ter uma família, abençoa de uma maneira grande, meu Deus, a minha petição neste momento não é apenas pelo filho, mas pela filha também, essa moça que está tendo namoros escandalosos, esta moça que o sonho da mãe, Senhor, é ver se casar bem, com um bom marido, com um bom genro, ter uma família abençoada, meu Deus, tudo isso não é impossível ao Senhor, tudo isso não é impossível ao Deus que formou os céus e formou a terra, abençoa esta pessoa, Senhor, que o Senhor venha honrar esta mãe, este filho, este marido que foi embora com a amante, esse marido que abandonou a casa, abandonou o lar, meu Pai, e está neste momento de uma forma terrível, meu Pai, que o Senhor venha salvar este marido, tirar das garras de Satanás e também da amante, meu Deus, somente o Senhor pode realizar os nossos sonhos, realiza o sonho, meu Pai, deste jovem, realiza o sonho dele, Senhor, que ele seja abençoado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha colocar as Tuas mãos nesta hora, liberta, Senhor, este jovem, Pai, de toda enfermidade, meu Deus, que o Senhor pode curar, Senhor, todo mal, Senhor, contra a vida dele, repreenda, Senhor, da saúde, da força, inteligência, meu Deus, continua abençoando a vida deste jovem, protegendo os seus pais, suas irmãs, abençoando, Senhor, este trabalho, Senhor, que ele faz de artesão, meu Deus, tome este adolescente nas Tuas mãos, meu Deus, dando saúde, dando paz, dando livramento, que o Senhor possa abençoar ele grandemente, tirando, Senhor, toda depressão, toda tristeza, todo desejo de morte, tudo que não vem de Ti, e abençoa, Pai, de uma forma gloriosa, abençoa os caminhos, Senhor, meu Pai, nós pedimos ao Senhor a Tua paz, a Tua palavra diz, pedi, pedi, dar-se-vos-á, Senhor, eu te peço em oração, nos ajude, ajude este irmão, Pai, que tem um sonho de ser um microempreendedor, que tem um sonho de ser um empresário, que tem um sonho, meu Pai, de ter uma empresa, que tem um sonho, meu Pai, de comprar um carro, uma moto, de ter uma fábrica, de ter uma loja, esta pessoa que tem um sonho, Pai, até de ter um filho, meu Pai, são sonhos diversos, mas um caminho só, o Senhor é o caminho, o Senhor, Pai, é o que tem poder nos céus e na terra, portanto, neste momento, nós apresentamos esta oração, e te pedimos, ressuscita esses sonhos, para a glória do Pai, para a glória do Filho, e para a glória do Espírito Santo de Deus, amém e amém, Senhor Jesus. Queridos irmãos e amadas irmãs, aquilo que é impossível para você, não é impossível para Deus, Deus, Ele tem o controle de tudo no céu, na terra e no mar, assim como tem as autoridades, tem a aeronáutica, que manda no céu, tem a marinha, que é a autoridade do mar, e tem também o exército, que é a autoridade da terra, Deus também tem poder nos céus, na terra e no mar, Ele tem poder, minha irmã, de fazer coisas para você que você nem imagina, talvez eu estou falando com pessoas aqui, que estão dizendo, irmã, eu já desisti do meu sonho, eu não sonho mais, eu sou uma pessoa sem sonho, minha irmã, se você é uma pessoa sem sonho, você já morreu, porque uma pessoa que vive nessa terra, é o seu sonho que te mantém você vivo, é o sonho de você adquirir um carro, que te leva todo dia para você ir trabalhar, é o sonho de você manter seu casamento, que faz você cuidar bem da sua casa, limpar sua cozinha, lavar roupa do seu esposo, o sonho de ser uma boa mãe, é que faz você, minha irmã, acordar de manhã cedo, cuidar dos seus filhos, levar para a escola, trazer da escola, uma pessoa sem sonhos, ela não consegue nada, mas eu quero dizer para você, comece a projetar os seus sonhos, você não vai fazer confiança no seu dinheiro, nas suas economias, você não vai fazer plano naquilo que você tem no bolso, porque hoje você não tem no bolso, mas amanhã Deus vai colocar no seu bolso, hoje você não tem na conta, mas amanhã Deus vai colocar na sua conta, hoje você acha que não tem capacidade, mas Deus vai te dar capacidade, então o que você precisa é ter sonhos, a Bíblia diz que os sonhos de José foram cumpridos, e a palavra diz que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados, a Bíblia diz em Jeremias 29,11, eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais, então minha irmã, sonhe os sonhos de Deus, e Deus cumprirá os seus sonhos, não desista dos seus sonhos, o seu carro vai entrar na sua garagem, a casa própria, o apartamento, a chave, você vai segurar a chave do seu apartamento, você que é solteira aí, minha irmã, o seu varão vai chegar, ô glória, eu já vejo assim, uma vitória, e outra coisa, lembre de marcar a gente no convite de casamento, tá bom? Você, meu irmão, que está aí quase fechando a empresa, vai fechar não, você vai ter mais funcionário, você vai registrar muitas carteiras aí, muitas famílias, você que não tem casa própria, vai ter casa própria, tudo Deus fará na sua vida, que Deus abençoe você, receba um abraço bem apertado, da sua irmã em Cristo, Isabel Ferreira, fique com Deus, e até amanhã, fique na paz, um abraço, meus irmãos.